Eu vou colocar agora, a pedidos, né, estão chegando muitos aqui, mais uma vez, o comentário de estreia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fala da seleção brasileira, manda respeitar a Costa Rica, fala da Alemanha e fala de Cristiano Ronaldo também. Vamos ouvir e ver mais uma vez. Treino é treino, jogo é jogo. O jogo de estreia da seleção demonstrou uma máxima do futebol que sempre repetimos. Treino é treino e jogo é jogo. Jogo de eliminatórias é uma coisa e jogo de Copa do Mundo é outra. E foi exatamente o que aconteceu. O Brasil entrou em campo com o que tem de melhor. A Suíça também. O Brasil queria ganhar. A Suíça também. Como fazer? Pelo histórico das seleções, o Brasil teria de vencer. Afinal, é a única seleção pentacampeã e, portanto, amplamente favorita. A Suíça também queria ganhar. E tinha duas opções. Ou jogar melhor que o Brasil, ou não deixar o Brasil jogar. E foi o que fez. Marcou forte, de forma muito dura. E não deixou a seleção jogar. Também não deixou o Neymar jogar, fazendo faltas e faltas. Além disso, o Neymar tentava, sem êxito, carregar a bola. Não conseguiu. A culpa pode ser do momento psicológico da estreia. Pode ser da falta não marcada no Miranda, no lance do gol da Suíça. Pode ser do pênalti não marcado no Gabriel Jesus. Vamos nos preparar para a próxima, na sexta-feira, sem menosprezar a Costa Rica. Afinal, todos sabem que, um dia, o pequeno Davi venceu o gigante Golias. Toque final. Duas coisas ficaram provadas na primeira semana da Copa. A Alemanha não é invencível. E, entre os maiores craques, só o Cristiano Ronaldo fez para o merecer. O resto é conversa para a mesa de bar. Abraços do Lula.